E em comemoração aos 28 anos de operações especiais, o BOP de Mato Grosso realiza no próximo dia 21 de fevereiro uma corrida de 5 e 10 quilômetros. A prova inicia às 7 horas da manhã e terá largada e chegada dentro da unidade policial. Quem tem mais informações dessa aventura é Oliveira Júnior. Manda aí, Oliveira. A tropa da elite do Batalhão de Operações Especiais da PM vai acelerar o passo. No dia 21, 1.200 atletas dão largada a primeira corrida do BOP em Cuiabá. Um recorde estabelecido em apenas duas horas. Infelizmente as inscrições acabaram muito rápido. Foi uma demanda até maior do que a gente esperava. Com certeza, para os próximos eventos, para o próximo ano, a gente vai estar atentando a isso e abrindo mais inscrições. Foram 1.200 inscrições abertas para toda a faixa etária de idade, homem e mulher, todo mundo poder estar participando e estar interagindo e fazendo parte da família do BOP. A largada será dada na sede do Batalhão na Avenida do CPA e o percurso foi dividido. Os mais experientes, acostumados a provas de longa distância, vão correr 10 quilômetros. Os novatos, a metade. Era uma ideia antiga já do nosso comandante do batalhão aí e o BOP devido ter essa imagem de policiais preparados. A gente sempre já desenvolve o projeto de judô voltado para a sociedade e ele teve essa ideia de estar fazendo essa primeira corrida do BOP aí. Uma corrida que já começou, graças a Deus, com muito sucesso e que com certeza vai participar e fazer parte do calendário esportivo aí nos próximos anos. Toda arrecadação com as inscrições terá uma destinação especial. O valor da inscrição foi R$ 60,00 que dava o direito à nossa camiseta do dia do evento, à medalha e todo o valor arrecadado vai ser doado para uma instituição de caridade. Agora é trocar a temida farda preta pelo tênis e correr contra o relógio. Não dá bombeira não, cê tá na minha mão. Segunda-feira é só história pra contar. Não tem ideia não, não quero confusão. Mas vamos juntos que hoje o juiz eu vou pegar.